Quero aqui, senador Cidinho, inicialmente aqui tecer algumas considerações acerca desse momento que nós estamos vivendo no país, onde estamos testemunhando acontecimentos que, infelizmente, ameaçam o pacto democrático inscrito na Constituição de 1988, que foi demarcado, sobretudo, pelo princípio da soberania do voto popular. Ao tempo em que a confiança da população brasileira nas instituições republicanas cai, de maneira, inclusive, vertiginosa, as medidas de exceção avançam e as sombras de um passado que julgávamos superado, infelizmente, se tornam mais vivas. Refiro-me, por exemplo, à recente intervenção militar no Rio de Janeiro, decretada pelo presidente legítimo e chancelada, infelizmente, pela maioria do Congresso Nacional, intervenção esta que, inclusive, interdita uma das prerrogativas muito importantes do Parlamento brasileiro, que é, inclusive, de alterar a Constituição, porque, enquanto durar a intervenção, o decreto de intervenção, simplesmente a tramitação de emendas à Constituição está suspensa. Nós temos aqui, no Senado e na Câmara, um conjunto de mais de mil propostas de emenda da Constituição. Proposições, inclusive, muito importantes, como a que eu acabei de mencionar, de autoria da senadora Lídice da Mata, da qual eu sou relatora, que trata não só de prorrogar o Fundeb, mas de ampliar a participação financeira da União. Mas, repito, esses tempos de ataque à democracia que nós estamos vivendo, senador Paim, por exemplo, tem a ver com essa tentativa do Ministério da Educação de censurar a oferta de uma disciplina no âmbito lá do curso de Ciência Política da Universidade de Brasília, que é um flagrante atentado contra a liberdade de cátedra e a autonomia universitária. Aliás, nesse sentido, quero aqui dizer, senhor presidente, que hoje, na Comissão de Educação e Cultura, fiz o meu registro, primeiro expressando toda a minha solidariedade, não só ao professor Luiz Felipe Miguel, que foi o idealizador da disciplina O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia, mas expressei a minha solidariedade ao professor Luiz Felipe Miguel e a todos que fazem a UNB, a Universidade de Brasília, que é uma das universidades mais respeitadas do nosso país. Ao mesmo tempo em que expressei com toda a veemência o nosso repúdio a essa tentativa do Ministério da Educação de violar a liberdade de cátedra e a autonomia universitária ao censurar, de maneira explícita, conforme já coloquei, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Agora, essa tentativa, repito, de censura empreendida pelo ministro golpista Mendonça Filho é mais uma ameaça às liberdades democráticas decorrentes, infelizmente, do golpe de Estado consumado em 2016, quando o pacto democrático inscrito na Constituição de 88 foi rasgado e jogado na lata do lixo. Agora, quero aqui dizer que o tiro está saindo pela culatra, porque em resposta a essa atitude arbitrária do MEC, o que nós estamos vendo são educadores, trabalhadores em educação, pesquisadores e estudantes de todo o país se manifestando em solidariedade ao professor Luiz Felipe Miguel e à Universidade de Brasília. Digo mais, nós estamos vendo, diante, repito, desse ato condenável do ministro da Educação, nós estamos vendo, é uma crescente procura por parte dos estudantes da disciplina lá na UNB, tanto é que já tem fila de estudantes querendo se matricular. Inicialmente foram 50 vagas oferecidas, as vagas já foram preenchidas e nós temos estudantes na fila. Acrescento mais, outra consequência, repito, da atitude arbitrária do ministro da Educação de censurar a disciplina, chegando ao ponto, inclusive, de acionar o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, com medidas judiciais para punir o professor e a UNB. Outra consequência disso, senador Raimundo Lira, é que, por exemplo, a Universidade de Campinas simplesmente a Unicamp, através do seu Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, bem como a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Bahia, estão oferecendo a mesma disciplina, num gesto de que não abrem mão, num gesto de que não vão se calar, num gesto de que não vão se intimidar, diante, repito, dessas ameaças e atitudes arbitrárias empreendidas pela atual gestão do Ministério da Educação. Eu já disse e volto a dizer, olha, que o ministro Mendonça Filho fica incomodado, até porque ele, enquanto deputado, foi um dos capitães do golpe, aquele golpe fantasiado de impeachment fraudulento. E como recompensa, o que foi que ele ganhou? Ele ganhou o Ministério da Educação. Então, ele está incomodado. Isso é uma coisa. Agora, daí, ele querer rasgar a Constituição, nós não vamos aceitar de maneira nenhuma. Por isso que eu disse e volto a dizer, o ministro vale a Constituição. Apesar de quererem rasgar totalmente a Constituição, porque os ataques são violentos, mas ainda está em vigor, senador Paim, o artigo 207 da Constituição, que trata da liberdade, da autonomia das universidades, a autonomia didático-científico, bem como também está em vigor o artigo que trata da liberdade de cátedra, ou seja, a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e etc. Por isso que eu quero aqui, mais uma vez, como militante da luta em defesa da educação, como professora, quero aqui não só em meu nome, mas em nome de todos que fazem a bancada do PT aqui no Senado, expressar, professor Luiz Felipe, toda a nossa solidariedade, não só a você, mas a todos que integram a UNB, a UNB sonhada por Darcy Ribeiro, a UNB, repito, que é uma das instituições de ensino superior mais respeitada. Toda a nossa solidariedade e, mais do que isso, afirmar e reafirmar aqui, mais uma vez, que nós continuaremos aqui vigilantes na defesa da educação pública e democrática. Mas quero aqui ainda também, Senador Cidil, me permita também fazer aqui referência ao crescente processo de politização e espetacularização da justiça, que se manifestou, mais uma vez, me refiro agora, com relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão que teve como alvo dessa vez o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, no qual, como já foi noticiado, a grande mídia empresarial, inclusive, chegou à residência do ex-governador antes até da Polícia Federal. Isso é um absurdo. Fica cada vez mais caracterizado que não é a apuração dos fatos que eles estão interessados. Na verdade, o que eles querem é a criação de factoides para atacar a reputação do ex-ministro Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, um homem que tem uma trajetória como gestor, como militante político, como homem público muito respeitado. Aliás, repito, esse mandado de busca e apreensão contra o ex-governador Jacques Wagner, com todo esse aparato midiático, só tem uma explicação. É o medo que essas forças conservadoras que deram o golpe em 2016 têm, têm, do voto e da urna lá em Salvador. Porque sabem que o ex-governador Jacques Wagner lidera as pesquisas lá na disputa para o Senado, inclusive é um dos nomes cotados para uma eventual candidatura de vice, junto com a candidatura do companheiro Lula à presidente, assim como o governador Rui Costa, que sucedeu o governador Jacques Wagner, que faz um belíssimo trabalho à frente dos destinos lá da Bahia, também lidera todas as pesquisas que têm sido realizadas até o presente momento no que diz respeito a das eleições de 2018. Então, na verdade, quer dizer, é lamentável, é deplorável a gente estar vivendo esses tempos de uma polícia política, de seletividade nas investigações, ou seja, é o golpe abrindo as portas e janelas para a naturalização do arbítrio, com a falência do sistema de freios e contrapesos e das instituições republicanas. Por isso que quero aqui me somar aos que já expressaram toda a solidariedade ao ex-governador Jacques Wagner, que nunca se negou a prestar os esclarecimentos e pela confiança, repito, que nós temos na sua trajetória, pautada sempre pela seriedade, pela honradez e pelo espírito público. Mas quero aqui também, senhor presidente, ainda aqui fazer um destaque, que é o Brasil ter voltado a ser destaque na imprensa internacional, mas desta feita foi o mérito, foi de Maria Augusta Ramos, diretora do documentário sobre o impeachment fraudulento da presidenta Dilma. Me refiro ao filme O Processo, que ganhou o prêmio de melhor documentário escolhido lá pelo público na mostra Panorama do Festival de Berlim. Senhor presidente, quero ainda aqui também me permita fazer um registro acerca da situação, senador Cidinho, muito crítica que vivem os servidores públicos lá do meu Estado, em especial os servidores lá, os professores e técnicos da Universidade Estadual lá do Rio Grande do Norte. Senador Cidinho, simplesmente estão sem receber o 13º salário, janeiro sem receber, fevereiro sem receber, o que fez com que eles, sem condições literalmente de trabalho, de deslocamento, tivessem que paralisar as suas atividades. E nós já vamos com mais de 100 dias de greve. Infelizmente, ontem o governador recebeu uma comissão dos professores e técnicos da Universidade Estadual, mas simplesmente não avançou em nada. A única coisa que o governo adiantou é que faria todo esforço para hoje pagar ainda o mês de janeiro. Mas, repito, nós estamos terminando em fevereiro. E lembra aqui que o 13º, eles não foram, eles não receberam ainda. Ou seja, na verdade, é crescente o sentimento de indignação, não é só por parte dos professores, dos técnicos e dos estudantes da UERN. É da imensa maioria da população brasileira com o descaso, a insensibilidade com que o governador vem tratando a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que não é uma universidade qualquer, senador Cidinho. Ela cumpre um papel muito importante do ponto de vista de inclusão social na área da educação. Meu Deus, quantas gerações já passaram pela Universidade, uma vez que a presença dela é fortemente no interior do Estado, Mossoró e diversas outras regiões que ela atende. É uma universidade, repito, que tem um papel muito relevante na promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, pelo que ela oferece, que é o acesso ao ensino superior. Mas quero aqui também, rapidamente, senador Cidinho, dizer que as reivindicações, portanto, dos funcionários, professores e técnicos, diz respeito, primeiro, a um cronograma que assegura os pagamentos, mas também eles reivindicam e com toda justezza que o governo envie para a Assembleia Legislativa o projeto de autonomia, da Universidade, a regulamentação do plano de saúde dos servidores e a manutenção dos aposentados na folha da UERN, que o governo atual ameaça passar para o IPERN, o Sistema Único de Previdência do Estado. Mas, infelizmente, o que é que o governo do Estado tem feito? Simplesmente, o vidro de mercador insensível, eu repito, as justas reivindicações dos servidores da UERN, achou pouco, mandou, foi para a Assembleia, um projeto de lei para aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14%. Aliás, não só dos professores e técnicos da UERN, mas do conjunto dos servidores públicos estaduais que padecem também desse problema, tendo em vista que não tem um calendário assegurado de pagamento em dia para o conjunto dos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Norte. Felizmente, vou concluir, senador Cidinho, felizmente a mobilização dos servidores que se falou mais alto, setores da oposição na Assembleia Legislativa se articularam com, repito, as entidades representativas dos servidores públicos estaduais, aqui destaca o papel do meu companheiro deputado Fernando Mineiro, do deputado Kelps, entre outros, e o fato é que, num gesto de sensatez, a Assembleia Legislativa não aprovou exatamente esse projeto. Por isso que eu concluo aqui, dizendo que, diante do total descaso do governo estadual, os sindicatos das categorias dos servidores públicos estão analisando os próximos passos do movimento e eu quero aqui, como professora, como militante da luta em defesa da educação, eu quero aqui, mais uma vez, desta tribuna, como senadora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte, fazer o meu apelo ao governador Robson Faria, para que ele apresente urgente uma alternativa aos servidores, porque não pode perdurar isso de maneira nenhuma. Mais de 100 dias de greve lá na UERN e mais de 11 mil estudantes que estão sem aula e, ao mesmo tempo, os seus professores e técnicos vivendo todo esse drama e toda essa angústia. Governador, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte merece respeito. Negociação já.